E hoje quero conversar com vocês um tema que iniciei no programa de ontem, quero conversar sobre como funciona a mente de uma criança, como funciona a mente de uma criança que nós todos fomos, isso vai ajudar muito essa semana, os programas vão ajudar muito vocês no autoconhecimento, mas também vão ajudar muito vocês a compreenderem melhor seus filhos, filhos para quem tem filhos, netos, compreender filhos que deseja vir a ter ainda, mas que como eu disse, vale para todo mundo no sentido também de entender, de conhecer melhor a si mesmo, sua história, sua formação, a formação que seus pais lideram, pais eu digo símbolo dos seus cuidadores, né? Quando eu falo pais aqui no programa, vocês entendam cuidadores, porque às vezes você não teve o pai literalmente biológico, a mãe biológica, mas teve avó que cuidou, teve uma tia lá no orfanato, teve na creche, ou seja, quem fez esse papel, uma vizinha, quem estava mais presente, que virou uma tia postiça, quem estava mais presente na tua infância, certamente foi determinante na construção da sua personalidade, então quando eu falo pais aqui, subentendo aqueles que cuidaram de você quando você era criança pequena, ok? Principalmente até os sete anos de idade. A base da formação da personalidade se dá do zero aos sete anos de idade, então é uma fase bastante importante. E hoje eu quero conversar sobre duas coisas entrelaçadas, uma delas é como funciona a mente de uma criança, e a partir daí você vai entender que pelo fato dos adultos não compreenderem a mente da criança, incrivelmente, todas as pessoas deveriam fazer curso para serem pais, né? Porque teriam que compreender a mente da criança para não gerar rótulos, para não gerar autoimagem negativa, que depois você faz o quê? Vem fazer terapia, né? Para poder resolver aquela autoimagem negativa que foi plantada pelos seus pais, né? Fizeram o que souberam, mas acabaram muitas vezes enfiando o pé na jaca, né? E fazendo muita coisa na educação que não era ideal, nada longe do ideal, né? Galera, quero lembrar vocês, antes de prosseguir no assunto, que eu estou com vocês além do FM, da FM Vibe Mundial, também na internet, no site da Rádio Vibe Mundial, o Ao Vivo, e também nos meus canais interativos nas redes sociais. Estou com vocês no Facebook, fanpage Marcelo Cotrim, no Instagram, arroba Marcelo Cotrim Oficial, e também no YouTube, canal Marcelo Cotrim, nesse instante. Vai para lá, se puder, participa comigo, comenta, faça suas perguntas, e eu vou acompanhando vocês aqui durante toda uma hora de programa, vamos juntos até as 13 horas, falando do tema educação, infância, né? Autoconhecimento em torno disso. E quem já está comigo aí nas redes sociais, quero pedir aquela gentileza, aquele carinho de curtir e compartilhar. Me ajudem a espalhar o programa Entrevidas agora, avisar mais gente e ajudar mais pessoas, e eu agradeço quem tem o gesto de curtir e compartilhar nas redes sociais, para que mais pessoas saibam que o programa Entrevidas está no ar, ao vivo, e está bem bacana, viu? Vamos lá, então. Olha só que interessante, né? Eu vou começar a pontuar características, características acerca de como funciona a mente de uma criança, e a partir daí vocês vão entender o como os adultos se enganam, o como os adultos colocam uma visão... Você não pode projetar sobre uma criança a sua visão adulta, não dá, galera, não é assim. Você não pode ser como adulto, falar, querer que a criança seja um pequeno adultinho, um pequeno adulto, ela não é, o universo dela é outro, ela partiu. Um bebê é um bicho, um bebê é um bicho, então você está pegando um bichinho na tua mão, e você quer tratar ele como se ele fosse um adulto que entende as regras do mundo, nem você entende direito, quanto mais o teu filho pequeno, tua filha pequena. Então, é preciso ter cuidado, né? Para você não projetar sobre essa criança um conjunto de cobranças e posturas, às vezes até punitivas, que são incabíveis, né? Que são incabíveis, na verdade. Vamos lá, primeira coisa, olha que interessante. Um bebê, uma criança, um bebê, nasce sem medo, sem medos. Ela não tem medo nenhum. Até tem o medo instintivo se ela sentir dor, se ela sentir algo bem físico, né? Ela pode sentir o medo real, que é aquele medo instintivo, o medo da sobrevivência, né? Algo ameaçador pode gerar medo nela, um som muito alto, porque isso é um registro do nosso inconsciente. Mas fora esse tipo de situação, um bebê não tem medos como o adulto tem, porque os adultos, infelizmente, ganham, adquirem muitos medos artificiais, que são os medos fóbicos, as fobias, né? Os medos plantados, né? Para que esse adulto seja um adulto que se sinta no controle, que consiga se proteger dos perigos que, né, dizem que são os perigos da vida, do mundo. Então, na verdade, tudo isso gera, no mundo adulto, medos artificiais, que a criança não tem. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, no Vibe Mundial, FM.